Olá, seja bem-vindo, eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal, e hoje eu vou falar sobre 5 aplicativos indispensáveis para você aumentar consideravelmente a privacidade no seu smartphone. Bora lá? Aplicativo número 1, Paral de Rede. Paral de Rede é um aplicativo que restringe a permissão de acesso à rede, ou à internet, a outros aplicativos instalados no sistema, no caso, no seu smartphone, no Android ou iOS, para você que usa iPhone. E isso é útil por vários motivos. Evita que aplicativos fiquem enviando requisições para a internet de forma desnecessária. Impede que aplicativos fiquem compartilhando dados com servidores externos, com a internet, em especial aplicativos de Big Techs. Ah, que delícia! Ah, que satisfatório! Impedir um monte de aplicativos intrusivos desse sistema de se conectarem à internet. E de quebra, impedir que aplicativos maliciosos se conectem a servidores externos, impedindo que um atacante invada o seu smartphone à distância, explore o seu aparelho remotamente. Ou seja, um app de firewall vai te ajudar na sua privacidade, impedindo o compartilhamento indevido de dados, vai proteger a sua segurança, impedindo a exploração remota por malware e ainda te ajuda a economizar bateria, plano de dados e processamento do seu dispositivo. Dois apps de firewall mais recomendados é o NetGuard para Android e o Lockdown para iOS, para você que usa iPhones. E você encontra ambos nas lojas oficiais, tanto na Play Store, no caso do NetGuard, quanto na App Store para iOS. E no caso do NetGuard, você ainda pode encontrá-lo nas lojas de aplicativos alternativas, que eu vou falar delas daqui a pouco. Já estou dando spoiler aqui, hein? Mas Anderson, o que fazem esses aplicativos de firewall? É bem simples, na verdade. O que esses apps fazem, depois de algumas configurações iniciais, é criar uma VPN local no seu aparelho, dando a você o controle sobre qual aplicativo irá passar pela VPN, ou seja, irá se conectar à internet, e quais não irão se conectar. Funcionando como uma espécie de porteiro, controlando quem sai e quem entra, ou seja, quais requisições partem e quais requisições vêm, chegam até o aparelho. É, sem dúvida, um aplicativo indispensável. Ah, e por falar em VPN, aplicativo número 2, VPN. Aplicativo de rede virtual privada. Isso aí, eu acho que você já está cansado de saber, você já deve ter até instalado algum no seu aparelho, e aqui eu me refiro aos aplicativos de VPN adicionais. Então, neste caso aqui, o propósito é ocultar a sua localização real para as páginas, para os servidores de destino. Diferente do caso do NetGuard, o firewall de rede, que cria uma VPN local, ela é restrita apenas ao seu aparelho. Já neste caso, o aplicativo de VPN tradicional, ele pega os pacotes, ele pega as suas requisições, ou seja, quando você vai lá e abre um aplicativo, ou digita o endereço no navegador, as páginas que você está acessando, por meio do seu navegador, o aplicativo de loja, enfim, você pode encaminhar o tráfego desses aplicativos através dessa rede virtual privada, usando um aplicativo de VPN. Com o objetivo principal de ofuscar, para esses destinatários, para as empresas por trás desses aplicativos, a sua localização real. E você vai encontrar vários aplicativos de VPN por aí, mas, como você já deve saber, nem todos são confiáveis. Então, você pode começar a verificar as permissões que este aplicativo de VPN solicita a você e ao sistema, se ele contém rastreadores embutidos dentro do aplicativo, para quê? Para coletar dados sobre as suas atividades, para interagir com outros apps, e compartilhar com terceiros, verificar se a empresa por trás do aplicativo é idônea, é confiável, enfim, e mais uma série de outras coisas que eu já abordei em alguns vídeos aqui no CyberDeath específicos sobre VPN. Eu sei, não vai dar para abordar sobre tudo aqui, então, peço que você deixe nos comentários as suas dúvidas. Mas se tem um aplicativo que eu posso recomendar de primeiro aqui, é o Warbot. Em especial, para você que usa Android. O Warbot também é um aplicativo de VPN, só que, diferente dos aplicativos de VPN tradicionais, ele utiliza a rede Tor para encaminhar o seu tráfego do seu aparelho, dos aplicativos, para a internet, em vez de um único servidor centralizado, como é o caso das VPNs tradicionais, dos aplicativos de VPN tradicionais. E por esse motivo, pelo fato do Warbot herdar características inerentes da rede Tor de privacidade, ele acaba sendo gratuito de verdade e mais privado do que os aplicativos de VPN convencionais. E aí, você quer um vídeo exclusivo sobre o Warbot? Então escreve aqui nos comentários depois. Agora o app de número 3, gerenciador de permissões. Bom, esse aplicativo, na verdade, já está instalado no seu aparelho. Pronto, nem tem que se esforçar, né? O gerenciador de permissões, na verdade, trata-se de um utilitário desse sistema. E o que você precisa fazer é encontrá-lo nas configurações do seu aparelho e gerenciar as permissões de acesso de cada aplicativo que você considera como intrusivo ou abusivo. Bom, tem uma estratégia eficaz para você descobrir quais permissões são abusivas e quais não são, quais são essenciais que você precisa manter e para quais aplicativos você pode negar e para quais você não deve negar, senão isso pode trazer algumas interrupções no sistema, trazer instabilidade, deixar de funcionar algumas coisas que você gostaria que funcionasse no seu Android em específico. Mas deixe aqui nos comentários se você quer um vídeo específico sobre isso. E o app de número 4, lojas de aplicativos alternativas. Acho que não é novidade para ninguém que a Google é a Big Tech que mais coleta dados dos usuários na internet. Ainda mais no Android, que é o sistema mantido pela Google. E uma das maneiras da Google drenar o máximo de dados possíveis do usuário é através da sua loja de aplicativos. Afinal, qual é a melhor forma de saber quase tudo que você faz dentro do seu aparelho? Ora, sabendo quais aplicativos você busca e instala, mas você pode acreditar que está refém, que não há uma forma confiável e segura de baixar aplicativos para o seu Android, certo? Bom, felizmente, você está errado, porque já existe hoje duas alternativas bem confiáveis, seguras e privadas para você baixar aplicativos para o seu smartphone e que existem há quase uma década. Estou falando, é claro, da Aurora Store e da F-Android. A Aurora Store é uma espécie de intermediária entre você, seu aparelho, e a Play Store, os servidores da Google, onde estão lá hospedados os aplicativos que você deseja. Então, o que ela faz é permitir que você baixe, procure e instale aplicativos da Play Store sem ter que associar a sua conta Google. Isso mesmo, você pode baixar qualquer aplicativo da Play Store sem ser rastreado, sem ter a sua atividade associada a uma identificação única e exclusiva sobre você, que é a sua conta Google. Além de, é claro, fornecer alguns recursos exclusivos e o que eu gosto particularmente é a aba ou menu privacidade, que faz a função de dedurar para você quantos e quais rastreadores embutidos um aplicativo possui. E, na Play Store, está lotado deles. Já a F-Droid é uma loja totalmente independente da Google. E a maioria dos aplicativos que você encontra lá são de código aberto, amigáveis à privacidade e minimalistas, ou seja, que solicitam pouquíssimas permissões de acesso ao sistema e ao usuário. É interessante, por exemplo, para quem busca aplicativos alternativos aos que vêm pré-instalados no Android, aos aplicativos de fábrica, como os utilitários de câmera, teclado, gerenciador de arquivos, contatos, discador, enfim, uma série de aplicativos pré-instalados, pré-carregados pelo fabricante, que são totalmente intrusivos. Basta você olhar nas permissões de cada um desses aplicativos e você vai constatar isso. E a boa notícia é que, através da F-Droid, você pode baixar aplicativos com os mesmos recursos, só que com a grande vantagem. Não são intrusivos. Solicitam pouquíssimas permissões, apenas as essenciais, e que não se conectam à internet e, portanto, não coletam dados. E os utilitários de código aberto mais conhecidos fazem parte do projeto Fosfy. E todos eles você encontra na F-Droid. Olha, já listei bem mais do que cinco apps aqui, hein? Agora, infelizmente, para você que usa iPhone, não existem lojas de aplicativos alternativos. Porque a Apple parece que não está tão interessada em fornecer um pouquinho de liberdade a você. Vai que você gosta e vai para o concorrente. E o app de número cinco, administrador de perfil de trabalho. Me diga uma coisa. E se você pudesse separar as suas atividades dentro do seu smartphone? Dois perfis separados, isolados entre si? Onde você pudesse usar, por exemplo, dois aplicativos em um único aparelho? Dois aplicativos iguais? Por exemplo, dois WhatsApps? Dois aplicativos de Uber? navegador, contatos de trabalho, contatos sociais. Pois no Android isso é possível, graças a um recurso nativo adicionado na versão 6.0 que tem o nome de, adivinha, perfil de trabalho. Mas para usar esse recurso incrível, é necessário um aplicativo adicional, chamado de administrador de perfil de trabalho. O propósito inicial do perfil de trabalho era para uso corporativo, onde a empresa tinha um espaço ali onde ela podia controlar remotamente aquele perfil, juntamente com os aplicativos e todos os dados armazenados ali. Mas aí é que vem a beleza do código aberto. Desenvolvedores deram uma utilidade melhor a este recurso, concedendo ao usuário o poder de segmentar e isolar atividades dentro do Android. Ou seja, concedendo ao usuário o poder de isolar atividades para ganhos extremos de privacidade e segurança no seu smartphone. E os dois aplicativos mais confiáveis de gerenciamento de perfil de trabalho são o Shelter e o Insular. Ambos são de código aberto, minimalistas em permissões de acesso e com recursos bem úteis. E claro, você os encontra lá na F-Droid. Agora, eu precisaria aqui de algumas horas para explicar o que cada aplicativo faz, como que funciona o perfil de trabalho que está por trás dessa tecnologia para você entender como funciona para poder confiar nessa coisa. E os recursos que cada um oferece, como utilizá-los, como fazer na prática, como configurar na prática, como e como usar cada um de forma estratégica aí no seu dia a dia, de acordo com as atividades que você irá realizar no seu smartphone, mas tudo isso já está disponível lá no meu treinamento o SVD e que você terá acesso caso você tenha a oportunidade de se tornar meu aluno. Bom, como você viu, eu recomendei aqui muito mais do que cinco aplicativos que são indispensáveis se você quer retomar o controle da sua privacidade agora no seu smartphone. Claro, há vários outros apps de igual ou menor importância e que você pode usar de forma estratégica tanto para aumentar a sua privacidade e segurança. E claro, vai ter um vídeo específico sobre os cinco aplicativos indispensáveis para aumentar a sua segurança no seu smartphone. E se você gostou dessas recomendações que eu trouxe aqui para você, deixa aqui, escreva nos comentários qual aplicativo você acha que faltou aqui nessa lista. Ficou alguma dúvida em relação a essas recomendações? Escreve aqui e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que sim, é possível retomar o controle da privacidade no smartphone delas, pelo menos no Android. E opa, antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Não vai te custar nada e você receberá conteúdos semanais aqui sobre cibersegurança e privacidade, seja no seu smartphone ou no seu computador. E eu vou deixar você com dois vídeos sobre privacidade no Android. Neste aqui, eu revelo qual a consequência de você não restringir as permissões de aplicativos no seu Android. Confere aqui. E neste outro aqui, eu revelo um recurso pouco conhecido que vai trazer aí um ganho extra de privacidade no seu Android. Então, vai lá e confira.